Olá, bom dia. Bom dia, comunidade Paz e Bem. Meu nome é Adriana, sou Iadriana de Nanã, Vileia, Chalmão Nanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como toda semana, eu gosto de exercitar com vocês o nosso ebó semanal, o ebó da gratidão. Ebó são rituais que nós das religiões de matriz africana nós temos, que há uma infinidade de possibilidades, é uma tecnologia ancestral que serve para nos ajudar a redirecionar algumas energias, nos afastar ou distanciar de algumas coisas ou energias que estão nos prejudicando, atrair boas energias, mas também para nos ajudar, principalmente no caso dos comportamentais ebós, que vão nos ajudar a alterar comportamentos que estão nos prejudicando, prejudicando a nossa família ou a nossa comunidade. Então, e eu gosto muito de fazer com vocês o exercício do ebó da gratidão, que é... Porque eu acredito que é uma ferramenta que nos fortalece, pelo menos a mim fortalece bastante, que me faz lembrar que, apesar de todas as dificuldades, apesar de coisas ruins que acontecem cotidianamente, ainda assim, eu sou abençoada por várias situações positivas, seja inclusive no socorro nos momentos difíceis. Então, eu sou muito grata, sou muito grata por ter esse espaço para fazer esse exercício com vocês, de me ajudar a lembrar toda semana, né, de fazer esse exercício, e isso me fortalece, eu espero que fortaleça cada um, cada uma, cada homem que nos acompanha aqui. Bom, a reflexão do dia de hoje é sobre, muito ligada nos direitos humanos, tema que me é muito caro, mas eu mesma faço parte de vários coletivos da defesa da pessoa humana, que isso é algo que movimenta a minha vida. Mais de 30 anos em diversas áreas, profissionalmente, na militância, no ativismo. Mas, a cada dia, eu tenho me perguntado mais, quando eu relembro a carta da Declaração dos Direitos Humanos, quando escreveram isso, de quais humanos será que estão dizendo? Quais humanos devem ser defendidos? Quais humanos merecem viver nessa nossa sociedade? A Amazônia sempre foi uma terra de interesses, né? De interesses de todos, menos dos povos originários. Desde que o Brasil foi criado, né? Desde que essas terras foram invadidas. A Amazônia, ela é um espaço que é manipulado constantemente, de acordo com os interesses, não dos povos originários, não das culturas tradicionais, não do planeta, não da humanidade de fato, não da vida, não da vida, e sim pelo mercado. O mercado, o capital é que determina. Nós temos tido, no Brasil, no último mês, várias situações no último mês, nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, a grande escalada de todo tipo de violação da dignidade e da vida humana. Agora, o que mais me adoece, e às vezes eu me sinto adoecida bem solitariamente, que apenas a vida de alguns humanos importa. A vida dos não brancos não importa. Todo o meu respeito e minha solidariedade às famílias de Dom e Bruno. Porém, muito recentemente, toda uma aldeia em Anomami desapareceu. E não houve, e não há a mesma comoção. Europa não se movimentou. Porque desapareceu uma aldeia de corpos não brancos, não de interesse. A Amazônia, ela é a matriz medicamentosa do planeta. Historicamente, Europa, Estados Unidos, mas principalmente Europa, está presente dentro da Amazônia, se aproximam das comunidades, dos povos originários, aprendem o segredo, as tecnologias ancestrais, do poder medicinal, do poder medicinal, das plantas, dos insetos e de toda a matéria viva de dentro da Amazônia. Esse conhecimento é levado para a Europa, é patenteado e nos é vendido por valores ofensivos. Ofensivos. eu não acho que devemos ignorar o que aconteceu com Dom e Bruno. na minha perspectiva, enquanto mulher não branca, eu os vejo como humanos. Pais, irmãos, filhos, talvez avós, não sei, maridos, companheiros de alguém, amigos de alguém. então, são importantes. Mas, o que tem me deixado assustada é o fato de que uma aldeia inteira desapareceu. Uma criança indígena foi brutalmente violentada, foi estuprada e morta e, em seguida, toda uma aldeia, eu não sei o número de pessoas, mas eu sei que uma aldeia inteira desapareceu. E ninguém está fazendo absolutamente nada. Inclusive, Dom e Bruno são, eram bons homens que deixam um legado de luta na defesa dos povos originários, na defesa das terras indígenas. Mas, por que só eles? Por que Europa se manifesta só? Cobra apenas com relação a eles? essa é uma realidade. E eu venho compartilhar aqui com vocês nesse espaço de troca onde eu me disponho, me dedico nas pesquisas da cultura de tradição africana buscando 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 não, resgatando tecnologias ancestrais, ancestrais, eu estou falando de milênios, tecnologias, assim como a dos indígenas, dos povos originários, tecnologias que existem muito antes, muito antes do que essa civilização branca europeia. E que é minoria no planeta. São numericamente a minoria. Mas, em contrapartida, essa minoria ela determina quem vive e quem não vive em toda a extensão do planeta, em todo o resto do planeta. Desde as cruzadas. Desde as cruzadas, essa matriz detém o poder de quem vive e quem não no planeta. e chega a ser desesperador. Porque apenas um modo de vida é que serve. E apenas e toda a massa e principalmente do hemisfério sul, do Equador para baixo, todo o resto existe apenas para manutenção e subsistência do hemisfério norte. E quando eu busco as tecnologias ancestrais, todos esses mitos, os itãs que eu trago aqui, são tecnologias. Quando eu falei do ori, do cuidado do ori, quando eu falo das yabás, das orixás femininas, da relação da água, o poder da água e todo esse poder ancestral, são tecnologias que estão presentes aqui, há milênios, há milênios, e que nos mantém até os dias de hoje. Porque tudo que foi apropriado, se apropriaram, se apropriaram dos nossos corpos, se apropriaram dos nossos corpos. Quando Brasil colônia e Brasil foi o país que mais traficou corpos negros de África e por mais tempo escravizou por mais tempo corpos não brancos foi para sustento de Europa. Adriana, você está propondo vamos fazer o que? Vamos explodir? Não estou falando nada disso. Não é a proposta dos povos originários. Não é a proposta das culturas tradicionais. A existência de um a partir da extinção do outro. A proposta, a base da nossa tecnologia é a garantia do bem viver. Do bem viver para todos, todas e todes. e por algum motivo parece que toda a humanidade está refém. Toda a humanidade, tudo que é não branco, só serve, só existe para servir. Um dos mercados que mais movimenta dinheiro no mundo é o de tráfico humano, meus irmãos e irmãs. Tráfico humano. E os corpos que são traficados são corpos não brancos. Não é possível uma sociedade de bem viver para todos, todas e todes, onde se permite tanta violação. e essa violação toda dos direitos humanos. Estou falando dos direitos humanos, que é uma coisa mais moderna, a declaração dos direitos humanos, mas quando a gente, já trouxe aqui para vocês, quando a gente se debruça sobre as tecnologias ancestrais, não precisa, não precisaria de declaração dos direitos humanos, não precisaria do estatuto da criança ou do adolescente, não precisaria do estatuto do idoso, pois não é da nossa natureza jogar os velhos do penhasco quando eles não são mais úteis, não é da nossa natureza tanta violência, tanta violência, pois as culturas tradicionais, elas prezam pela vida, tanto que tem uma inversão nas relações, principalmente no que tange ao patriarcado e o matriarcado, onde a base é o feminino dentro das culturas tradicionais, sabe sabe por que essa base sustenta melhor o bem viver e uma sociedade mais igualitária, mais humana? porque a mulher gera vida. Cada corpo feminino sabe o preço que paga para trazer uma vida para a Terra. Nossos corpos são portais que transportam nossos ancestrais no retorno quando eles voltam para cá. São nossos filhos, netos. É necessário, urgente, é urgente repensarmos que humanidade é essa? De que humanos estão falando principalmente os defensores dos direitos humanos? que em sua grande maioria em destaque são homens velhos e brancos. Também. E defendem o humano a partir dessa única perspectiva. Não dizem, Adriana, mas tem a galera da infância, da educação? Tem. Mas o quanto estão abertos para o diverso? O que que comovem vocês de fato? Porque todo mundo se desespera quando vê crianças de olhos azuis, e a gente já falou sobre isso lá na hora da guerra da Ucrânia, no começo da guerra da Ucrânia, e não se desespera com as nossas crianças morrendo de fome na rua, na porta de casa. São crianças não brancas. é preciso repensarmos. Eu tenho dedicado minha vida resgatando, pelo menos na minha vida, e tento humildemente compartilhar aqui com vocês, traduzir essa tecnologia, o que eu consigo aprofundar, me apropriar, e trazer para vocês, trazer, compartilhar aqui nessa grande roda, pois às vezes para avançar é necessário dar uns passos para trás. e esse dar um passo para trás, eu acho que está na hora de dar vários passos para trás para ver onde a gente perdeu a nossa humanidade. Para que aí sim possamos avançar, avançar no mundo melhor. Eu acredito, eu acredito em um Shoguian, eu acredito em Exu, eu acredito em Oxum, todos esses que já fizeram os vídeos aqui, que eu contei um pouquinho sobre cada um deles. Eu acredito no poder de renovação das águas e que é feminino. Um beijo grande, tenhamos todos, todas e todes, uma quinta-feira abençoada de reflexão, de reflexão, não de tristeza, mas de reflexão de ação, que sejamos capazes de, a partir das nossas reflexões, nos unirmos e nos movimentarmos, provocarmos o mundo para voltar a girar para o lado correto, para o lado da humanidade, da harmonia com a natureza, com o planeta. Um beijo grande e até quinta-feira que vem. e até quinta-feira